Godzilla, impactando você! A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Os dois pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A Deus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Ai, ui Tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Hoje tem Os dois pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A Deus curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Ui, ai Ui Tem que acabar essa noite Ui, ai Tem que acabar essa noite Hoje tem Banda 007 Dani DJ Elison O Responso da Galera Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E com um dia eu vou ser A tua princesa De um conto de fadas Que tu foi fazer Então não vem dizer É, é, é Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Banda 007 Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E com um dia eu vou ser A tua princesa De um conto de fadas Que tu foi fazer Então não vem dizer É, é, é Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou O Godzilla tá na área Então sai da frente Tô indo embora Na marra Na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa DJ Elisal Ainda te quero Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora 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 Sempre volto E quando vejo Eu já tô vendo No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Oh 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 Banda top 7 A mais rovante da Como é que é? Banda Quem é? Dali DJ Elisal Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho o coração acelerar Vejo os nossos filhos você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Banda top 7 A mais romântica Como é que é? Banda Você sabe o que é? Banda Zila Está no ar Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, coração acelerar Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Com você perto de mim Com você perto de mim Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou E ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Banda 007 Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed não Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim Nega não, tá sim Vai piorar se não volta ligeiro pra mim Banda 007 Você prometeu, prometeu, prometeu Nas promessas, as coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas, bebidas noitadas Bebidas noitadas Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Alô, tá sofrendo, né? Alô, tá sofrendo, né? Pense bem Alô, tá sofrendo, né? Alô, tá sofrendo, né? Alô, tá sofrendo, né? Maria Ainda não tô acreditando O povo todo tá falando Que você colocou chifre Me diga que é mentira Intriga ou maldade Fake news ou pesadelo Não pode ser verdade Você não fez isso Você não fez isso, não Traição, decepção Me traiu com meu melhor amigo Você não fez isso Você não fez isso, não Traição, decepção Me traiu com meu melhor amigo Ei, parceiro Ei, parceiro Aqui é o Godzilla De Tom Maria Ainda não tô acreditando O povo todo tá falando Que você colocou chifre Me diga que é mentira Intriga ou maldade Fake news ou pesadelo Não pode ser verdade Você não fez isso Você não fez isso, não Traição, decepção Me traiu com meu melhor amigo Você não fez isso Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu É o Godzilla que tá tocando, mano Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Repleto de ternura e de paixão Uou, 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 uou Como um anjo Encanto e sedução Doce aventura Hum, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Linda menina Com o olhar inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Bruno O Oficial Bebê Linda menina Olhar inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Pra machucar É o Romeu Falam de amor O amor O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor Que a gente construiu E desistir de você demais Pra mim Vou te dar cinco motivos Pra sorrir E é, é, é Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio É culpa desse amor Que ainda vive em mim E é, é, é O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você, sem você me causando sorrisos Esse amor Esse amor Que a gente construiu E desistir de você E desistir de você demais Pra mim Vou te dar cinco motivos Pra sorrir E é, é, é Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Dois, três, o beijo que eu te dei E eternizei E eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio Esse delírio Oh, não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro Eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar E não foi legal Mentiu pra mim Acabou aqui Não quero mais Não quero mais Não quero mais te ouvir É o Romeu Prometeu me amar E machucou meu coração Só me fez chorar Dez tantas promessas em vão Eu confiei Tanto que você pisou em mim É melhor não insistir Que eu não quero mais lembrar Toda vez que eu lembro Eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar E não foi legal Mentiu pra mim Acabou aqui Não quero mais Não quero mais Eu não quero mais lembrar Que toda vez que eu lembro Eu me sinto mal Você brincou de amar Só quis me machucar E não foi legal Mentiu pra mim Acabou aqui Não quero mais Não quero mais Te ouvir Daralha dentada Meu animal Godzilla E não quero mais Amém.